Fala galera, beleza? Pedro é o Sanfoneiro na área com mais um vídeo pra vocês Bom, hoje eu vou passar uma roxinha hoje, que a galera tá pedindo aí no canal Vou passar a música Baraberê, deve ser no Cristiano Araújo, tá? É, tom aqui lá menor que eu vou usar, beleza? Então vamos pro comecinho dela, que é mais ou menos assim, ó Beleza? Então bora começar aqui, olha só E Lá menor E aqui Em bi Da primeira diversão Solinho Essa é a primeira parte do solo E tem aí uma dobra aqui, ó Beleza? Eu não tiro o dedo em do Mi, ó Ó, Dó Molezinha, né? Então a base ficaria o quê? Bar menor Aí o que a gente pode fazer? Tão fazendo um jogo de folha, ó Essa passagem aqui, tô fazendo o quê? Sol, Fá Sol Fá Sol Pra gente ter Lá menor E vai pro Mi de novo É basicamente isso, viu galera? Tranquilidade, esse solinho ali é bem simples, tá? Se você quiser fazer a baixaria, né? Você já sabe Lá menor E Mi aqui, ó Beleza? Lá menor Lá menor E Mi Aí também tem o Sol E o Fá Ok? Mas eu não uso muito baixo aqui não, tá? Eu uso mais swingado que fica melhor, beleza? Mas caso você queira já fazer alguns baixos e demais É só você usar o ritmo do baixaria, tá? Lá menor Mi maior Mi maior Fá E Sol Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo Dá aquele like pra mim Porque você vai estar gostando do meu trabalho É... Divulga com a galera Compartilha com os amigos aí Tá? Eu vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais Me siga no Instagram Na minha página no Facebook Pra gente ter contato mais direto Beleza? Então Valeu galera, é nóis